Fala turma boa, olha que notícia maravilhosa trazendo aqui sobre o Júnior Viana, Júnior Viana que está na fazenda se recuperando Rapaz, já tem vídeo aqui do Júnior Viana já curtindo aí a fazenda, comendo sabe o que, rapadura Então a saúde do homem está voltando e que sábado é o retorno oficial do cantor Júnior Viana aos palcos Beleza galera, confere aí o vídeo que a sua irmã deixou trazendo essa boa notícia pra gente Mas antes, aquele recado básico, se você não for inscrito no canal, se inscreva, comenta, compartilha Aqui é o Júnior e os stories, aí tem vídeo novo todo dia, e se bora pro vídeo, fui! Aqui no rancho tem tudo, tem rapadura Torei um pedacinho pra nós Quer dizer que é boa rapada, né? É, boa rapada, é ruim O dedo já tá ruim aí, rapada Ah, quer dizer que é porque eu odeio que tá ruim Não, meu cabanete, é o melhor de... Melhor de comer Você é meu tio rapadura, rapada Bom dia pessoal Bom dia pessoal Tô bem com vocês, né? Tô aqui ansiosa Já olhei essa arte de sábado, acho que umas mil vezes E fazer faxina aqui no escritório Que eu tô morrendo de saudade de bater contrato Mas sábado mais começa Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é justo E ele tá dando a recuperação, o vaqueiro Já, já Ele tá firme e forte aí em cima dos palcos E aí, já agradecer a Deus hoje por tudo que vocês têm Que eu desde a hora que eu abri os olhos Que eu agradeço Que eu oro Já, já, já Agradeci tanto a Deus Que eu acho que Deus já tá assim Minha filha tá bom, calma Então sábado Vem com a gente Que a banda começa sábado Se Deus quiser Pra honra e glória do Senhor, tá bom?